Neto e o Oscar tem que fazer uma junta teve um caso do Ariane só relatando, 16 minutos não tem finalização do jogo que não pode de forma alguma aí eu digo com propriedade me perdoe o Oscar, me perdoe Neto é os dois estarem numa mesa pra julgar algo do clube, por mais que eu esteja presente no campo não tem isso não, não existe mais isso a junta é quem tem que julgar ah, porque eu mesmo sou do seguinte, não sei se é porque eu já passei por uns perrengues que eu não acredito em testemunha verbal não existe é o que está lá que o árbitro colocou, não adianta você trazer o Lula, o Bolsonaro seja quem for, pra sentar na mesa e dizer que viu lá, que viu bem pra mim aquilo ali não vale nada o que vai valer é o documento você é testemunha formada eu lhe formo pra você dizer o que vai falar ali na hora da audiência então eu não vou por aí agora, Neto e o Oscar tem que fazer uma junta pra junta o presidente convocar os membros e dali fazer o julgamento em cima daquilo que foi descrito descrito pelo árbitro na súmula que é o relatório que ele tem nada mais agora eu como presidente como vice eu não posso julgar não pode julgar não, de maneira alguma eu tenho que sair disso e tenho que repassar pra junta porque teve um caso do Ariano só relatando 16 minutos não tem finalização do jogo não tem finalização do jogo o que é que o regulamento maior que é o que eles não querem que é uma coisa também que eu bato forte aqui na minha gestão foi isso tem que seguir o CBJB os clubes não querem é os clubes que não querem não sei quem é que não quer porque você tem que seguir você sabe se lá dá a punição de amador idade profissional então por que não seguir ele e o jogo em si se deu os dois terços pronto o terço do jogo final vai embora tinha finalizado o jogo com o resultado se não deu teria que retornar era no dia anterior pelo CBJB no dia posterior 24 horas para poder jogar os minutos que passou o restante de minutos então tudo isso gerou assim eu acho que um tumulto que podia ser evitado podia ser evitado